A gente vai encerrar com essa, chama-se a caça que se apaixonou pelo caçador. Muito boa noite a todos e até uma próxima. A gente vai encerrar com essa, chama-se a caçador. Mas já não posso mais aguentar essa postura. Me explica, seu doutor, como pode a caça se apaixonar pelo caçador? Eu tô mais a puta, mais satisfeira clica, queria ser como você, tão bonita e rica. Mas não foi um fardo, é levaram para mim, se eu nasci pra sofrer, foi por que eu te dará. Eu tô mais... Não, não, não. Não, não, não. É hora do coitado se vingar do capa atrás. Estravando uma batalha. A justiça tarda a tarde e no final ainda vai dar fim. Mas eu queria que você pôr o filho na polícia. A vida vai causar o acidente. Quanto mais a pãe é o mais satisfeira. A vida vai causar o acidente. A vida vai causar o acidente. Cadê? Cadê? A de mim é o próprio garrafo Pois o tudo é ele que gostaria de fazer Quarapapapá Quarentou, quarentou, quarentou Naquele lugar de mim é o próprio garrafo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Inclusive naquele caso É você E aí Admira o próprio casco Pois no fundo é ele que você queria ser Rapizar em todo mundo Vindo sempre na pele E o carro vai roxar E admira o próprio casco Pois no fundo é ele que você quer viver Não há de uma pele Não há de uma pele Não há de uma pele Que o carro vai roxar Amém A CIDADE NO BRASIL